Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 160 crianças tem transtorno do espectro autista. O alcance e a intensidade dos sintomas variam de pessoa para pessoa, mas os mais comuns são dificuldade de comunicação, dificuldade com interações sociais, interesses obsessivos e comportamentos repetitivos. Andréia Rigotti é mãe de um jovem com transtorno do espectro autista. Ao longo dos anos, se especializou na doença, que traz uma série de dificuldades para quem convive com ela. Às vezes a criança tem uma crise, ela vai numa loja, ou ela sai com os pais, ou vai a um restaurante, e às vezes ela tem uma crise porque ela quer sentar na mesma mesa, ou ela tem uma crise porque ela não aguenta esperar muito tempo na fila. A gente tem muita dificuldade também na questão de estacionamento, na questão de vagas, e também a falta de inserção do símbolo, porque às vezes as pessoas pensam que é só o cadeirante que tem uma deficiência. Mas tem algumas pessoas com autismo que se você, principalmente quando eles estão em início, você está começando a trabalhar, eles estão começando a sair, se você não estacionar na frente do lugar que você precisa ir de um consultório médico, por exemplo, eles vão bater em todas as portas ao redor até entrar nesse consultório. Para garantir o atendimento prioritário para as pessoas com autismo, os parlamentares aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Jair Mioto. A proposta determina que os estabelecimentos públicos e privados que disponibilizam atendimento prioritário ou vagas preferenciais em seus estacionamentos devem inserir nas respectivas placas indicativas a fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista. Ainda conforme o projeto, o símbolo deverá ser incluído também nas placas informativas dos assentos preferenciais do transporte público. O projeto agora precisa ser sancionado pelo governo do Estado para ser transformado em lei. Com a inclusão do símbolo do autismo junto aos atendimentos prioritários, nós abrimos um leque de possibilitar o acesso dessas pessoas, valorizar e entender a situação dessas pessoas, dessas famílias que precisam de tanto cuidado e atenção da sociedade. É uma maneira de valorizar e respeitar essas pessoas que precisam desse acolhimento do Estado nas entidades públicas e privadas.